Ah, gostosa? Tá vendo? Oi, tá vendo? É o que, pai? Saputi, tem? Tem saputi? É fora de época, papai. Papai tá me matando de vergonha, pelo amor de Deus. Como que tiver? Vai dizendo que gosta. Vai aqui, ó. Prove, prove. Papai, prove. Meu Deus do céu, morto. Bota um como aqui. Papai, eu não trago o céu mais nenhum. Bota na boca, pelo amor de Deus. Papai, bota na boca, em nome do Senhor. Opa, papai, o povo tá tudo olhando. Gostou? Coma que a fruta faz. Fruta, que pariu. Não, é jirimóia. Ah, tem agriticu também, hein? Uma bacana com xizinho, papai. Esse aí o senhor conhece. Ela não tem, não tem caro no... É normal esse? Não, é diferente. Não tem acidez, não. Cadê? Gostou? Diga que gostou, em nome do Senhor. Cadê, meu filho? Pega aí. Não é docinho? Isso. Melancia amarela. É amarela, mamãe, coma. Mamãe, coma. Dê um pedacinho, ela vai comer. Pedacinho. Pede, mamãe, em nome do Senhor. Mamãe? Ah, eu trago mais nuca. E o meu? Pode ser minha mãe também? Eu achei que ia ser um parceiro. Isso. Não é gostosinho? Caga mais. Deixa eles provarem. Mamãe, bote na boca, em nome do Senhor. Ó, gente. Tudo isso aqui é doce. Olha pra isso. Mais diferente, olha. Diga aí. Olha isso aqui da antigamente. Meu Deus do céu. Pegue a azeida. Pegue a azeida que tiver. Mamãe, provar. Olha. O que é isso? Chupa, mamãe, em nome do Senhor. Chupa, mamãe, com gosto. Mamãe. Felicidade. Enfim, é porque é o jeitinho dela. É isso. Gente. Pelo amor de Deus. Papai. Papai. Elinha, tô morrendo de vergonha. Pegue o que tem cachaça pra papai. Aquilo dê, bebê. Pegue. Vá. Isso. Vamos começar aqui, papai. É docinho que sobe. Vem ver aí. Ó. Ó. Hum. Adeus. Sabe o que é que tem dentro? Tem cachaça dentro, viu? Ó, aqui, ó. Mas é pouquinho, ó. Tem cachaça, é? Maria, devolveu, não. Não pode devolver, não. Papai, já comeu. Não, tem que comer agora. Não, tem que comer. Não, não, posso, não. Ele não aceita de volta. Papai, é pouquinho cachaça, papai. É pouquinho. Mas não posso. Por quê? Por causa da igreja, é? E aqui é o que que vocês me deram? Cachaça. E esse plug deseja é o que? Tem o que dentro? É cachaça lá de um dia aí. Ih, é um copinhozinho, é? É boa mesmo. A pimenta, alguma coisa, é? Que jabu é, mas? Uma cachaçinha, quer, pai? É boa mesmo? É boa mesmo? É um copo de trava. É boa, é boa. É boa com morango, com maracujá, com limão. Essa é minha, é? Essa é sua. Abrir, me dê aí. Essa é de Guaraná em casa. Vou tomar com cachaça, quer? Cachaça. É o jeitinho dela. E aí, galera, tranquilo? Tudo bem, eu tô tentando. Pega aí, pelo nome do senhor. Eu quero ir nos temperos, meus amores. Pega aí daqui. Peste aqui, essa porra tá gritando antes que eu cheguei. Gente, faz tanto tempo que eu... Faz tanto tempo que eu vim aqui. A galera é tudo doido. Vamos. Deixa eu olhar os temperos um pouquinho, gente. Deixa eu olhar esse obrigado, gostoso. Eu tô aqui, deixa eu circular. Olha, mamãe, tudo isso aqui é pimenta. Gente, eu adoro ver essas cores, vocês sabiam? Eu adoro ver... Eu adoro ver essas cores. Eu tô tentando ver, inclusive. Tá virando uma bagunça aqui. Mas eu gosto, gente. Faz tempo que eu não venho aqui. Eu vi bem no começo, tava doido pra voltar, porque nem um sanduíche de mortadela. Certo? Eu queria trazer minha mãe. Ela tá dizendo que isso aqui é o patê da loja dela. Será que a mamãe vai querer? Pelo amor de Deus, a mamãe tá me fazendo cada uma. Ó. Isso aqui é o quê? Provo não de tomate seco. Isso aqui é pra escoço de galinha, não, né? Não. Esse aqui é o apimentado, é? Tá, me dê o apimentado. Qual é o apimentado? Vou botar pra papai. Papai vinha provar, mas é delícia. Tudo bom, meu amor? Vem, rapaz, comer um pouquinho? Não, só comeu duas frutinhas. Vem assim, bora. Papai, pera, não vem mais, viu? Mamãe... É de graça. É de graça. Só um pouquinho. Vem, mamãe, coi. É de graça. Me interessa no primeiro... Não, mamãe, vai levar não, mamãe. Vai levar não, tudo bom, mamãe. É de graça. Esse é o apimentado, né? Só um pouquinho, parece que é malvado. Não, 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 não. Olha que delícia. Vai. É gostoso. É. Mamãe, desculpa, não. A pimenta... É, não. A pimenta tá dentro da pimenta. Com um pouquinho. É bom, é de graça, é de graça. Com um pouquinho, tudo bom, meu amor? Ah, tudo com pimenta não. Não, não. Papai, mamãe, vem com um pimenta em casa. Vai com um pouquinho. Papai, mãe, eu vou... Não é gostoso? É de terpenho. Com um pedacinho, você vai gostar. Vá. Tem que visitar, você tem que comer, né, gente? Pra conhecer. Olha que delícia. Mas gostaram. Gostaram. Gostou? Vamos no azeitão. Eu pensei que era açaí, azeitão, né? É, azeitão. Menina, eu jogava que era açaí. Sobete de açaí. Olha que delícia. Pai. Papai, em nome do senhor. Tudo bom, meu amor? Vai. Mamãe tá gostando. Vai no seu tempo. É o jeitinho dele, gente. Vamos ver. Gostoso? Ah, mamãe gostou de tudo. Tá vendo? É o quê, pai? O senhor não vem mais. Olha, gostou. Aprovou tudo. Aprovou tudo. Coisa boa. Ei, Tiago, vou entrar na sua cozinha aqui. Sabe por quê? Porque eu tenho um tesão de ver como é que vocês fazem o sanduíche de mortadela. Você acredita? Agora. Que é uma delícia. Vai fazer um pra mim? Como? Quero filmar. Gente, é o melhor sanduíche que eu já comi na vida. Olha que pão. Vim no meu comer sem nenhum tostão que os amigos meus me trouxeram. Coisa linda demais. Delícia, né, gente? Tradicional demais, né? Fazer o lanche de mortadela aqui, ó. Quem vem mais hoje em dia no mercado? É mais turista do que o povo mesmo de São Paulo, né? Repórter, famoso. Todo mundo vem, né? Deu cinco anos que vem aqui. Olha, pesada. E essa mortadela, de um jeito que eu não acho... Eu fui tentar fazer em casa. Essa mortadela é tipo italiana. Ela é diferenciada. É 50% carne bovina, 50% carne suína. E é por isso que eu não acho. Porque não fica igual em casa, né? Né, minha filha? Aí caiu da porra, né? Tudo bom, meu amor. Vai passando a cozinha de vocês. Tudo bem, gente? Rapidinho, viu? Sanduíche bom. Aí você mete queijo no meio, Tiago? Oi? Mete queijo no meio, é? Tem bastante queijo. Boa. Tem três tipos de mortadela. Nós temos a mortadela tradicional, que é só a mortadela. Só de falar do mantor dela, já tá na boca. Qual é que você acha melhor, Tiago? Eu acho a mortadela completa, é o mais pedido. Então faça, completa. E faça pro meu marido também, que ele mandou buscar. Tudo bom, meu amor? Não chore, não. É, ele mandou... Estraga pra mim o sanduíche de mortadela. Tá numa dieta, mas ele vai sair. Olha, filha. Como é seu nome, meu pedaço? Angelita, eu tentei fazer em casa e não fica igual. É impressionante, né? Não fica. Olha os pãozão, o chão grandão. Bom, é feito aqui, viu, Carlos? Tudo feito aqui, né? Bom, é tudo diferenciado. É feito aqui. Olha que delícia. E eu tava querendo vir de hoje, meu irmão. Fica, gente. Eu vou começar a rodar mais São Paulo, que eu tiver por aqui pelas coisas. Eu fico só nos hotéis de luxo, né, minha filha? Eu sinto, eu sei quando é meu girassol. Conheço no olhar. Menino, conheço do homem. E aí você botou o quê? Tomate foi? Tomate seco italiano. Tomate seco italiano. Ó, tem o queijo prato. Queijinho prato, vá. Eu adoro ver comida. Pense o negócio que perde minha atenção. Jogou em cima da mortandela. Vamos ver aqui do lado. Gostoso, sanduíche. Parei sanduíche de mortandela. Delícia. É. Se o senhor não comeu, pela mão de Deus. É o melhor sanduíche que tem no mundo. E é brasileiro. Foi inventado aqui, Diário, esse sanduíche? Foi criado numa dos bares da Lachonete. Diga, não sei, né? Não foi. Tamo junto. O que importa que é gostoso. Ó, tomate seco, mortandela aqui. Olha, jogou o pão em cima. São mais de 400 gramas de lanche. Ah, verdade. Você tem que comer mais de um? Tem gente que come de um. Tem um aí que não é de mim, porque é um lanche de pão italiano. É o quê, mãe? Eu não como desse pão, não. Cai daí. É o jeitinho dela, mãe. Tá me matando. Eu trago mais nunca. Eu trago mais nunca. É gostoso, minha filha. Pode levar? Oi? Pode levar? Papai tem mania de pobre. Tudo que vai levar pra cá. Pai com isso. Corta pra mim, Tiago. Olha que coisa linda do mundo todo. Meu Deus. Um instantinho, né, Tiago? Faz, né? Pode levar. Olha pra aí. Olha. Também diz o mais de bensinho de mortandela. Por dia. Por dia. É mesmo? Dá pra quatro pessoas aí, né? Eu vou levar. Dá pra quatro pessoas. Vou comer não. O quê? Vou levar, não vou comer não. Só que eu tô batendo. Papai, assim, eu não venho mais. Nem você nem eu. Oi, galerinha. Como é que vocês estão? Vamos comer um sanduíchinho de mortadela ou não vamos? Bora! Cadê? Olha, gente, juntou de gente. Eu preciso levar um com meu marido, viu? Tiago, deixa eu... Eu queria que você fosse na minha mão que tirar uma foto comigo. Gente, Madalena, que disfarçado aí. Meu Deus, Madalena. Diga, até aqui, né, meu? Até aqui mesmo. Eu vou gelar. Tem o que lá? É, casa de mata. Tá. É, lanchonete. Tá, vou lá. Eu tenho que tirar uma foto com você lá. Vou gelar. Esse é qual? Dessa aí, é? Esse aqui é o suco de pitaya. De pitaya, é? Nunca vi. Hã? É o suco de pitaya, fruta colombiana. Tome, mamãe! Toma o suco. Cabeça. Tome, Maria! Tome, Maria! É um presente. É galinha viva? É que é isso, gente. Mas não é pra mim, é pra minha mãe, é? Tem que ela ama. Uma coisa que ela ama é presente. Tem. Mamãe, presente! Presente! Olha como muda. Tá vendo? Olha as perninhas que balançam. Olha. Sabe não que ia. Pode ser uma bomba. E aí, que ela tá no mano. Eita. Tá vendo aí? Primeiro momento que ela sorriu. Olha. Olha como é falsa. Olha, eu te amo. Olha aí. Ela deu, mamãe. É ruiva. Olha, te amo. Passado. Foi. Olha. Papai. Passado. Passado. Esse é o do Lucas. Foi pronto. Lá manda esquentar. Vamos. Esse é o quê? Rabotã. É água de coco? É, prova. Tem o gosto de água de coco? Fina tua foto. Cadê? Água de coco. Não, eu não tô comendo. Isso aí é não, né? É isso aí, né? Deixa eu abrir a última da foto. Mamãe, toma. É, água de coco. Olha lá. A minha mulher só falou que me trai. Com o S Safadão e com você. Não, pode não, meu querido. Vamos, eu te dar foto pra ela te amar. Não, cadê do Nanancinha? E aí, minha gostosa? Vamos fazer essa foto? Vamos. E você vende o quê aqui? Tem torresmo? Você gosta de torresmo? Mandar fazer o torresmo especial pra você agora. Tem o caldinho também? Não. Tem. Tem, mas vai ficar pra próxima quando eu vim com o meu marido. Certo que eu tenho que levar a mamãe no shopping pra passear mais. Mas eu prometo que eu volto. Tá bom. Combinado? Tá bom. Você é uma gostosa. E esse sotaque é da onde, Nanancinha? É, papai era de Veneza e mamãe de Portugal. E veio-se embora pro Brasil, foi? Eu nasci aqui no Brasil. Nasceu aqui no Brasil? No Brasil. E até hoje tá por aqui? Até hoje, até hoje. Não quis ir embora pra Portugal. Não, não fui não. Fiquei aqui no Brasil. Quantos anos de Mercadão? 63 anos. 63 anos de Mercadão? De idade de 74. Passado. Isso é verdade. Meu Deus do céu, tem patrimônio histórico do Mercadão. Não, 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 não. É. Gostei da senhora, sabia? Eu gostei de você. Você tem um carisma muito bom. Maravilha. Nossa energia bateu. Bateu? A gente não sente quando bate. Você é maravilhoso. Mas eu vou voltar pra comer seu torresmo. Combinado? Com o que comeu? Eu vou voltar. Vou com meu marido. Com a cachaçinha. Eu tô amando a senhora falar torresmo, sabia? Torresmo, torresmo. Eu tô quase não conseguindo ir embora, você acredita? Eu gostei de você. Eu também gostei. Você tem um carisma, uma áurea muito boa, muito abençoada. Ô, coisa boa. E você é muito lindo, vai ter muita sorte na vida, a vida toda. Amém, dona Nancy. E Deus abençoe muito, muito, muito. Muita, pra senhora também. Vem aqui de novo. Eu não tô conseguindo ir embora, gente. Como é que faz? Você tá me filmando e eu ir filmando. E aí? Quem vai largar as armas primeiro? E aí? Tá com nove meses, eu nasci no Mercadão. Pega de tomate, pelo amor de Deus. Pega aí, mulher. Sem deudada, sem deudada. Meu Deus. Eu não consegui comprar nada, né? Eu acho. Mas como foi massa. Como foi massa. E tem energia da galera. Gostou, papai? Gostou? Que é isso? É catarro, papai? No nariz? Vem aí. E eu procurando ele. A moça disse que eu sou bonito. Eita. E eu vou deixar ele carrega ele. Eita, senhor me do cancro. Eu não vou deixar, não. Eita. Tava procurando ele, puxando ele. Mamãe. Você vai deixar ele ficar, miséria? Vou deixar. Eu não deixo. Choro, Deus é leve. Eu não vou dar mais é. Eita. Mas você deixava a mamãe, pai? Você vestir a casa dela é difícil. Só pro morto. Eu deixei ela só pro morto. Ele disse que só deixa a senhora quando morrer. Sim. Ele fica aqui sem carro, sem a moto, sem carro. Olha como é abusiva. Sem dinheiro dele. Eita. Olha, ela já dizendo se casa ele fica, o que vai acontecer. A mulher não tem dinheiro. Você é bonito, mas a mulher não tem dinheiro. Eita. A mulher é porola. Eita. Eu sou rica. É o que, mãe? Eu sou rica. E ela fica aqui pobre. Eita, filha da gota. Eu fico com o dinheiro dele. Eita. Carro, amor. Vai ficar, papai. Olha. Uma mãe passada. Eu sou Maria Maia, mãe de Carlinho Maia. Eita, gota da... O homem tava olhando pra minha cor, olhando pra meu rosto. Ou eu me mostrei e disse que eu não era mãe de Carlinho Maia, não. Carlinho Maia é branco. Eu sou preta. E ele é um ceboso. O povo disse, quando eu for pra praia, não era pra ficar no sol, não. Pra não ficar muito preta. O povo é ceboso. Não tem nada a ver. Sua cor é linda. Você é linda. Conversa com gente besta, gente nojenta. Eu não tenho potinho de dor pra passar no corpo. E pra não ficar preta, eu não fico no sol. Eu fico só dentro da água. Magulhada. Mas isso é uma coisa, sabia? Você sabe, né, amiga? Isso é uma coisa que o povo inculte na cabeça. É. É. Pegue sol. Me poupe. Tá rica, tá famosa. E mesmo se não fosse. Vai, tá embora. Você é Maria Maia, mulher? Mãe de Carlinho Maia. Esposa de Virgílio Maia. Mãe de Carlinho Maia mesmo. A gente fica pensando em você, chorando. Eu e ele. Falando em você, chorando. O povo chega dentro de casa. Por que é que você está chorando? Você chora, não é, pai? Nada. Nada. Pra que você quer chorar? Por que? Quem está pensando na nossa vida? Mas não pode chorar, não. Pega, eu estou trabalhando. Eu não sei. Eu disse assim. Por que você está chorando? Eu não vim morar em São Paulo ainda por causa de vocês. Vocês sabiam nisso? Eu estou chorando. É claro, senão eu já estava aqui há muito tempo. Não é não? Pra vocês verem. Hoje são importantes pra mim. Isso aqui é... Oxi. E toda vez que a gente viaja, passa dois dias, ele já está lá doidinho. Quero voltar. Saudade da minha mãe e do meu pai. Que saudade. Ele falou uma vez que ele estava ali ali, ele perguntava, é bonita que você.